3 anos, ele foi preso que estava rezando um terço e um ave maria, foi preso em contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, 5 dias após furtar uma agência bancária em perdões, aqui no sul de Minas, a polícia segue agora atrás de outros envolvidos do crime. É meu companheiro, ó a polícia, ó a polícia, põe no ar. O suspeito foi preso na terça-feira, segundo a polícia civil, câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos que estavam vestidos com capuzes, máscaras e luvas, além de usarem lanternas para tentar ofuscar as imagens. A polícia civil informou que há outros envolvidos no furto à agência bancária de perdões, que aconteceu na madrugada de 15 de agosto. A polícia técnica coletou material biológico e impressões digitais para auxiliar na identificação destes outros suspeitos. Para ingressar na agência bancária, os agentes haviam feito um buraco na parede, bem estreito, bem simétrico, e ingressaram no banco. Uma vez dentro do banco, os agentes desativaram o alarme e arrombaram um cofre pequeno, onde eram guardados valores menores, subtraíram essa quantia e evadiram na sequência. Os policiais disseram que o crime envolveu o arrombamento da parede lateral do banco, a desativação do sistema de alarme e também a abertura de um cofre, de onde foram levados R$ 7 mil. No imóvel, onde o suspeito estava, em contagem, os policiais apreenderam celulares, ferramentas, bloqueador de sinal de celular, rastreador de veículos e até uma manta térmica. A polícia ainda disse que, próximo ao imóvel, havia um veículo estacionado, que foi usado no crime. O carro foi furtado no começo do mês, na capital mineira, e estava com as placas clonadas. Abrimos o veículo e localizamos em seu interior diversos materiais utilizados para arrombamento e, com certeza, para subtração desta agência bancada e de outras. Identificamos ainda que esses indivíduos podem estar relacionados a diversos outros crimes, o que será esclarecido durante o transcorrer das investigações. As investigações foram conduzidas pelas delegacias da Polícia Civil em Perdões, Lavras e pela Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio, a Puma, em Belo Horizonte. É a polícia trabalhando.